Fala, galera! Tudo bem? Olha eu aqui de novo me encontrando com vocês. Queridos, mais uma aula, mais uma vez continuando a nossa matéria. Na aula passada, a gente falou sobre a formação histórica de Roma, falamos sobre a monarquia, mostrei para vocês como a cidade de Roma acabou nascendo. E agora a gente vai para uma parte mais interessante, que é falar sobre a consolidação interna romana, dando possibilidade para que eles pudessem se expandir primeiro para a Península Itálica, depois conquistar o Mar Mediterrâneo e assim conquistar o mundo conhecido. Aí sim, na parte da república, dá para começar a falar sobre a grande civilização romana, que vai se expandir, vai se tornar posteriormente um império que é tão conhecida, tão estudada, que às vezes a gente vê em vídeos, filmes, livros, é o que a gente vai entender. E aí, está preparado? Lápis e caneta na mão? Então, vamos lá! Queridos, na aula passada, nós falamos sobre a passagem da monarquia para a república no ano de 509. Refrescando a memória de vocês, eu contei que essa passagem se deu quando o último rei da história romana, Tarquini, o soberbo, entra em choque, em conflito com o Senado. O Senado, que abrigava as principais autoridades, patrícias, descendentes dos fundadores, o Senado percebeu que o Tarquini tinha a ambição de pretensão de governar sem consultar ou sem a existência do Senado. Quando os senadores percebem isso, eles acabaram realizando uma ruptura, um golpe, e retirando do poder o Tarquini, assim proclamando a república. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessa aula, que o sentido de república que nós temos na atualidade é diferente do sentido de república da antiguidade. Porque quando a gente fala em república, em latim, res publica, coisa pública. Qual é a noção que nós temos? Que é um regime que preza propriamente pelo bem-estar da população. Só que, galera, o res publica da antiguidade prezava, sim, pela coisa pública, mas o público voltado à aristocracia. A coisa pública é administrada pelos mais importantes. Não dá pra pensar numa república com grande apoio popular. Fala, professor, mas a saída do Tarquini não teve apoio dos plebeus? Os plebeus foram usados a reboque, não que eles tivessem um protagonismo. O golpe republicano de 509 foi um golpe dos patrícios, um golpe aristocrático. Lembrando, o que é aristocracia na acepção da palavra? Aristocracia é o governo dos melhores. Esses melhores aqui, nessa época e nesse contexto, são os patrícios. Então, só os patrícios vão ter acesso propriamente aos cargos políticos, são eles que vão comandar o exército. Os plebeus são considerados figuras inferiores. Então, não pensem república no mesmo sentido da atualidade. República, no período romano, acaba tendo um sentido muito mais restrito, abarcando apenas aqueles considerados descendentes dos fundadores da cidade. Tudo bem? Tranquilo? Diluído essa dúvida? Então, vamos lá. Agora, é importante entender, galera, que a república nasce com um sentido principal. Qual é o sentido da república? Não permitir que o poder fosse concentrado nas mãos de uma só pessoa. Isso foi muito traumático na história romana, principalmente com o Tarquínio, o último rei da história monárquica. Então, o Tarquínio deixou tamanha marca na história romana que os patrícios não queriam mais que a história se repetisse. Então, a história romana é calcada, é sedimentada no poder sendo partilhado entre eles patrícios. Por isso que também não dá para falar em democracia. A democracia pressupõe uma participação de todos os romanos. Não é isso. A república vai permitir que apenas os patrícios tivessem acesso aos cargos políticos. Esses cargos tinham que ser pulverizados entre eles. E eles eram constantemente substituídos. Eu vou falar um pouco sobre as magistraturas, sobre os cargos, mas vocês vão perceber que um romano não vai ficar muito tempo no mesmo cargo. Por quê? Porque, historicamente, essa ideia de uma só pessoa comandando por muito tempo a política acabou deixando um trauma muito forte. Então, o sentido da república é partilhar o poder político entre os próprios patrícios. E aí eu vou ter essas magistraturas. Só para que vocês entendam, é como se a função executiva, a função que antes era do rei, agora fosse partilhada por vários cargos políticos. E esses patrícios eram eleitos anualmente para que tivessem acesso a essas magistraturas. E aí eu vou comentar com vocês cada uma delas. Se vocês quiserem pegar um lápis para anotar quais funções eram cada uma delas, dá tempo. Então, vamos lá. Primeira função, galera. Os cônsules. Era a função mais nobre, né? Era o cargo político mais nobre dentro da República Romana. Os cônsules, porque eram dois, dois chefes. Esses chefes eram responsáveis por conduzir a política ao lado do Senado e também eram os chefes militares. Esses cônsules tinham a função de presidir o Senado. Sempre lembrando, o Senado era a principal instituição política dentro da República Romana. É lá que estavam os protagonistas da história, né? Os senadores eram figuras, como eu disse para vocês na aula passada, descendentes dos fundadores. E eram eles quem propunham as leis e deliberavam as decisões. Esses cônsules, esses dois cônsules, vão ser responsáveis por presidir o Senado. Então, olha que função importante. Eles vão presidir o Senado e vão colocar em pautas discussões. Só que, como eu disse para vocês, esses cônsules não podem ser superiores ao Senado. Lembra que eu falei que o poder tinha que ser pulverizado? Como eram dois cônsules, o mandato deles era de um ano, cada cônsule por seis meses presidia o Senado. Então, eles ficavam um ano no poder, mas presidindo o Senado era por apenas seis meses. Então, esses cônsules eram substituídos anualmente e ajudavam o Senado a tomar as decisões políticas. Abaixo deles, a gente tem os censores. Os censores são os responsáveis por cuidar dos bons costumes, aí que vem da palavra censura. Eles cuidam dos bons costumes. Eles também vão contar a população e vão averiguar a renda. Quanto cada um tem que pagar de imposto dentro da cidade. Esses censores também vão avaliar a renda dos senadores. Às vezes, já havia até, às vezes, um erro muito comum é dizer que o Senado era um cargo vitalício. Para você estar dentro do Senado, você tinha que ter uma renda correspondente. Quem avalizava essa renda eram os censores. Claro que era muito raro um senador despencar, perder toda a sua riqueza. Mas caso isso acontecesse, a avaliação era feita pelos censores e se o senador não tivesse a renda suficiente, ele era tirado do seu cargo. Mas só para que vocês anotem, os censores eram os responsáveis pelos bons costumes, por contar a população e também por averiguar a renda. Ok? Abaixo deles, galera, nós temos os pretores. Galera, os pretores são os responsáveis pela administração da justiça. São eles quem vão cuidar da justiça, vão administrar, vão aplicar essas leis, vão julgar os crimes e também acabava sendo um cargo bastante importante. Então, os pretores são os responsáveis pela justiça. Os edis. Os edis são os responsáveis pelo policiamento e também responsáveis pelas cerimônias públicas. Cerimônias políticas e cerimônias religiosas eram organizadas pelos edis. Então, repetindo, cuidavam do policiamento, das cerimônias religiosas e também das cerimônias políticas. E, por fim, nós temos os questores. Esses questores são os responsáveis pelo tesouro público. Cuidavam das riquezas romanas, do orçamento romano. Então, era também mais uma função política, era também mais uma magistratura. Calma, não precisa ficar ansioso. Não, nenhuma prova vai cobrar de vocês que vocês saibam propriamente o que era cada uma das funções. Pode ser que em algum texto, em alguma prova, apareça esses cargos e aí você já sabe o que cada um deles significa. Se eu tivesse que pedir para vocês memorizarem pelo menos um deles, acho que os consulês são os mais importantes. São os administradores da cidade, são os que vão presidir os senados, os que vão comandar o exército. Tudo bem? Certo? Quero fazer uma observação aqui para vocês, indo um pouco mais à frente. Os ditadores são permitidos dentro de Roma. Você pode falar assim, professor, pode existir ditador dentro de Roma? Ditadura tem um sentido diferente na atualidade e na antiguidade. Ditadura, na antiguidade, eram aqueles que ditavam as leis em situações específicas, de graves tensões. Eu poderia ter esses ditadores, em algum momento, sendo nomeados pelo Senado para que eles pudessem reestabelecer a ordem. Mas o prazo dos ditadores era de apenas um ano. Esses ditadores teriam plenos poderes e poderiam tomar medidas de exceção para reestabelecer a ordem dentro de Roma. Mas cuidado, porque ditadura geralmente pressupõe, no sentido atual, uma ruptura inconstitucional. Quando a gente vê ditadura no Brasil ou em outros lugares, são pessoas que inconstitucionalmente tomaram o poder e, a partir daí, exerceram esse poder por muito tempo. Aqui não. Aqui são, no caso da antiguidade, são pessoas que são nomeadas por um ano para reestabelecer a ordem e não tem nada a ver com ruptura institucional, como a gente vê na atualidade. Certo? Tudo bem? Vamos seguir em frente, galera. Falando sobre as tensões sociais que existem no início da República. Galera, essas tensões vão existir propriamente porque os patrícios são os responsáveis por exercer o poder político e têm muitos, muito mais direitos do que propriamente os plebeus, que são os trabalhadores. Essa desigualdade, esse desnível, causa uma tensão social, um choque social muito forte. Só que aí a gente tem um detalhe importante no começo da República Romana, que é o fato dos plebeus terem a possibilidade de barganha. Essa barganha é possível porque eu não tenho muitos escravos dentro da cidade romana. Os plebeus têm um poder de negociação muito grande com os patrícios e eles vão usar esse poder de negociação através de manifestações, através de greves. Uma das greves mais conhecidas é a Revolta do Monte Sacro ou do Monte Sagrado em 494. Os plebeus simplesmente se retiraram da cidade de Roma em 494 e afirmaram que se direitos não fossem concedidos a eles, eles não voltariam mais para Roma e deixariam todo o trabalho para os patrícios romanos, que era impensável, já que os patrícios eram nobres e não realizariam trabalhos braçais. Então, foi uma manifestação, foi uma ameaça dos plebeus se retirando da cidade e ameaçando um novo povoado, caso os patrícios não atendessem as suas reivindicações. Os patrícios ponderaram e acabaram aceitando algumas das reivindicações desses plebeus e uma delas foi a criação do cargo dos tribunos da plebe. O que são os tribunos da plebe, galera? São representantes dos plebeus dentro do Senado Romano. Lembra que o Senado é a instituição mais importante? Os plebeus têm o direito de eleger dois representantes. Ah, professor, mas são plebeus que vão representar o extrato social? Não. São patrícios escolhidos pelos plebeus que vão exercer o poder dentro do Senado. Qual é o poder que os tribunos da plebe têm? Eles não têm o poder de propor leis, mas eles têm o poder de veto. Se existe alguma lei que pudesse prejudicar os plebeus, esses tribunos da plebe têm o poder de vetar essas leis propriamente. Então, acaba sendo uma função importante. Também, plebeus que se sentissem perseguidos poderiam se abrigar, se refugiar na casa dos tribunos da plebe. Também eram eleitos anualmente, mas eles não vão ter no início da criação do cargo uma homogeneidade nas suas ações. Porque, muitas vezes, o que é prejudicial para uma parte da plebe não é prejudicial para uma outra parte. Então, nem sempre eles acabam vetando as leis que poderiam prejudicar esse grupo. Mas aqui é uma conquista sim garantida a esses plebeus, os representantes dentro do Senado, conquista essa garantida em 494. Vamos falar agora das outras conquistas que esses plebeus acabam garantindo com o passar do tempo. Eles vão agir da mesma maneira, realizando greves, entrando em choque com os patrícios. E essas garantias acabam sendo dadas momento a momento e vão, se não garantir igualdade social, mas pelo menos que esses plebeus tivessem algum direito. Avançando um pouquinho, vamos olhar para a Lei das Doze Tábuas. Essas leis acabam sendo garantidas em 450 a.C. Essa garantia, galera, é uma garantia importante. Se você quiser puxar um lápis para anotar o que significa a Lei das Doze Tábuas, em 450, essas leis vão deixar de ser orais para passarem a ser escritas. Então, a Lei das Doze Tábuas, puxa uma setinha aí, as leis deixam de ser orais e passam a ser escritas. Por que é importante as leis serem escritas, galera? Porque a partir de agora, com as leis escritas, eu percebo que a aplicabilidade delas é realizada da mesma forma, tanto para patrícios quanto também para plebeus. As leis das Doze Tábuas vão reger sobre heranças, sobre casamento, sobre divórcio, tudo que está dentro da legislação romana acaba sendo colocada na Lei das Doze Tábuas. Então, Lei das Doze Tábuas, as leis deixam de serem orais e passam a ser escritas. 445, Lei da Canuléia. Na Lei da Canuléia, em 445, é permitido o casamento entre patrícios e entre plebeus. Por que que isso é uma reivindicação da plebe? Porque com a Lei da Canuléia, em 445, a gente percebe que é uma possibilidade de ascensão social. O casamento como uma forma de melhorar a sua posição. Então, plebeus que tinham uma condição financeira um pouco melhor, mas não tinham um nome dentro da cidade, pode se casar com patrícios que tinham nome, mas não tinham uma condição financeira tão boa. Então, a Lei da Canuléia permite o casamento de patrícios e plebeus. Abaixo, galera, as leis licíneas. O que que são as leis licíneas? Essas leis permitem que um dos cónsules, lembra que são os que vão chefiar o exército e o senado, um dos cónsules acabasse sendo eleito propriamente pelos plebeus. Então, acaba sendo bem importante também que os plebeus tivessem acesso a algumas das conquistas romanas que estavam acontecendo nesse período. Então, leis licíneas, um dos cónsules deveria ser eleito pelos plebeus. E aí, em 362 a.C., a Lei Poetilha, que acabou definitivamente com a escravidão por dívidas. Então, olha como o século V e o século IV a.C. acabam sendo bastante importantes. Lei das Doze Tábuas. Leis deixam de ser orais e passam a ser escritas. Lei da Canuléia permite o casamento entre patrícios e plebeus. Leis licíneas, um dos cónsules eleitos pelos plebeus. E Lei Poetilha, fim definitivamente da escravidão por dívida. É o momento em que os plebeus vão conquistar cada vez mais direitos. Galera, só que depois disso, depois da metade do século IV a.C., essas conquistas vão acabar cessando. E vão cessar por quê? Porque os romanos vão conquistar sistematicamente territórios. Lembra da nossa aula passada? Como é que nós temos escravos dentro da cidade romana? Temos escravos a partir da conquista territorial. Então, quanto mais territórios eu conquisto, mais escravos eu tenho. Quanto mais escravos eu tenho, menor a importância dos plebeus, como mão de obra. Então, a capacidade de barganha, de troca diminui. Então, eles não vão ter tantos direitos, ou não vão adquirir tantos direitos como eles vão adquirir nesse período aqui. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu quero falar um pouco mais sobre o processo de expansão romana, a conquista territorial, e também entender como Roma vai se tornar uma potência no Mar Mediterrâneo e na Europa inteira, indo para o Oriente Médio. Certo? Então, um beijo e um forte abraço.